A bicentenária Igreja de Santo Antônio, em Jerumênia, concentrou dezenas de fiéis no Mavenário do Padroeiro. As missas seguidas de leilões foram animadas por aqui. Rapaz, tá afilé demais, velho. Melhor do que isso aqui é impossível. Legal, nunca tinha vindo aqui a primeira vez. Muito bom. Adorei. Preto de minha mãe deixar, eu venho de novo. Estou adorando, muito bom mesmo. Legal, o prefeito Marco Rocha é um cara que sabe fazer mesmo o negócio. O festejo aqui em Jerumênia está bem organizado. O prefeito está mostrando agora, começou mostrando o seu trabalho. Nós estamos aqui para prestigiar com todos os nossos amigos. Uma confraternização também de todos que fazem essa região. Vários municípios aqui se congregando, comemorando essa grande festividade que vai marcar o calendário turístico dessa região. Todas as noites, após as missas, as famílias de toda a região se aglomeraram na praça. Nos três últimos dias, bandas de renome no Nordeste fizeram a festa. O festejo de Santo Antônio foi comemorado por outros dois segmentos importantes em Jerumênia. Os motociclistas realizaram o Rally dos Namorados no dia 12. As motocicletas foram divididas por cilindradas e o percurso destes loucos e suas máquinas passou pelas principais localidades rurais do município. Os vaqueiros formaram outro grupo que percorreu as principais ruas da cidade, em devoção e respeito ao padroeiro. O vice-governador do estado mostrou que é bom de galope. Logo após, já cumprindo a agenda administrativa, o vice-governador acompanhou o prefeito de Jerumênia ao matadouro público e ao campo de futebol, que precisam ser reconstruídos. A comitiva visitou ainda o hospital da cidade, que precisa ser melhor equipado, e as obras de asfalto da BR-343, que liga Jerumênia a Oruçui. O que nós desejamos no nosso governo é que as pessoas possam estar recebendo os benefícios que lhes são garantidos constitucionalmente. O acesso à saúde, o acesso à educação, que tem direito a todos os programas sociais do governo federal, do governo estadual e na parceria com o governo municipal. Eu acho que é desse entendimento que nós vamos solucionar a grande maioria dos problemas dos municípios piauiense. E como o município aqui, nosso município de Jerumênia, que é o segundo município mais antigo do estado do Piauí. Jerumênia hoje pede por socorro. E a visita do Dr. Wilson é muito importante porque, com certeza, a gente vai agora viabilizar recursos para que a gente possa tirar o município de Jerumênia da situação que passa. Da festa de Santo Antônio em Jerumênia, Daniel Souza mostrando a boa imagem do Piauí.